e aí é que não tem conta então é que não tem contexto eu sou conhecido como mente ral que não mexe entendeu cara porque eu te ral que é um pássaro é um avião não é só um homem que o ral que você vai errar muito bem é uma cocada né mas foi bem no tempo que ele tem uns três metros de altura o peito achei que tinha sido na cabeça não o tamanho que rapaz é de a cabeçada de ral o cara para do nada achei que você tinha ficado de cara merda